Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Um, dois, três, quatro Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Um, dois, três Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Um, dois Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Um Um macaquinho pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro O pé está ligado ao tornozelo O tornozelo está ligado à perna Agora agite o esqueleto A perna está ligada ao joelho O joelho está ligado à coxa A coxa está ligada ao quadril Agora agite o esqueleto O Os Os C antic O Os 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 Osinhos, ossinhos meus, ossinhos Osinhos, ossinhos meus, ossinhos Agora agite o esqueleto O quadro está ligado ao dorsal O dorsal está ligado ao pescoço O pescoço está ligado à cabeça Agora agite o esqueleto O dedo está ligado ao osso da mão O osso da mão está ligado ao braço O braço está ligado ao ombro Agora agite o esqueleto Osinhos, ossinhos meus, ossinhos Agora agite o esqueleto Osinhos, ossinhos meus, ossinhos meus, ossinhos O cão riu muito ao ver tal coisa E o prato fugiu com a colher Hey little little O gato e o violino A vaca saltou sobre a lua O cão riu muito ao ver tal coisa E o prato fugiu com a colher Tic Toc Tic Tic Toc Tic Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora Ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram duas horas Ele foi embora Hickory Dickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram três horas Ele foi embora Hickory Dickory Doc Tic Toc Tic Tic Toc Tic Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram quatro horas Ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram cinco horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram seis horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc Tick tock, tick Tick tock, tick Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram as sete, oito, nove, dez, onze Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram doze horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Por que foge? Pergunta ao relógio Você me assusta, eu vou embora Hickory Dickory Doc Tick tock, tick Tick tock, tick Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram uma hora, ele foi embora Hickory Dickory Doc A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem subindo E a dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem subindo E a dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e a derrubou Já passou a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem subindo E a dona aranha subiu pela parede E a dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem subindo E a dona aranha subiu pela parede E a dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem subindo E a dona aranha subiu pela parede Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Um, dois, três, quatro Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Um, dois, três 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 macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Um, dois 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 macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Um Um Dois 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 Era um dez na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram nove na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram oito na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram sete na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram seis na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Eram cinco na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Eram quatro na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Eram três na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram dois na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Era um na cama E o pequeno disse Boa noite, boa noite E o pequeno disse